Vamos lá na página 129, que diz assim, leia a tirinha e responda. Vamos lá, letra circule, pois adjetivos presentes no balão que representa a fala de Elga. Vamos lá, B. Esses adjetivos foram usados com ironia por Elga? Justifique. A resposta é sim, ponto. Elga está muito séria para quem está fazendo um elogio, ok? Letra C. Reescreva a frase do primeiro quadrinho como se ela fosse dita por H, referindo-se à esposa Elga. Ficou assim, o que aconteceu com a esposa esbelta, bonita e espirituosa com a qual casei há 20 anos? Interrogação. Repetindo, o que aconteceu com a esposa esbelta, vírgula, bonita e espirituosa com a qual casei há 20 anos? Interrogação. Vamos lá, letra D. O que justifica a pergunta do personagem no segundo quadrinho? Aí vem, o personagem não estava prestando atenção na conversa? Depois, o perfil atual de H está muito distante da descrição que Elga faz dele no primeiro quadrinho? Ou o personagem acha que H ainda é esbelto, bonito e espirituoso? A resposta é a segunda. Aí vem assim a letra A. Por que razões provavelmente optou-se por usar bichos de pelúcia em vez de fotografias de animais de verdade para compor a imagem desta propaganda? Aí quais seriam as respostas? Seria a primeira e a terceira. Para sensibilizar o leitor, ressaltando a fragilidade desses animais, indefesos diante desses predadores. E para representar os animais traficados que não chegam vivos ao seu destino. Aqui, o substantivo, o adjetivo silvestre se refere ao que ele especifica. Aí você vai colocar o substantivo animais. E o adjetivo caracteriza a espécie, que é silvestres, dos animais capturados pelo tráfico. Aí nós temos a letra C. Além do contexto, o que nos ajuda a identificar o substantivo ao qual esse adjetivo se refere? A resposta é a concordância, o substantivo e o adjetivo em questão estão no masculino e no plural. Ok? Vamos lá na página 130. O adjetivo no anúncio publicitário. O anúncio divulga uma marca por meio de uma mensagem de incentivo. O que se deseja incentivar? Aí no caso, a marca seria sadia. Incentivar o consumidor a ter uma vida mais saudável, praticando esportes. E mais gostosa seria consumindo os produtos da marca, que seria a sadia. Número 2. Na frase, família sadia do esporte, brinca-se com diferentes sentidos para o adjetivo sadia. No contexto do anúncio, esse adjetivo foi utilizado com que intenções? Aí vamos marcar a primeira e a terceira. Fazer referência a um grupo de pessoas que têm boa saúde. Reforçar a ideia de que os consumidores dos produtos da marca são pessoas saudáveis. Número 3. Veja como o adjetivo gostosa foi empregado na última placa que os atletas seguram. Que substantivo, esse adjetivo, está caracterizando no anúncio? A palavra vida. E por que provavelmente a letra S foi destacada nessa placa? Para promover a associação do adjetivo gostosa à marca sadia, vírgula. Acrescentando a ideia de que a vida torna-se mais gostosa com os alimentos da marca. Pronto. Aí encerramos a nossa correção por aqui. Ok? Deixa um abraço, um beijinho saudoso. E até a nossa próxima aula.